Olá! A aula de hoje é especial para as alunas que estão com dor nos ombros ou nos braços e querem fazer exercício em casa, mas não conseguem fazer movimentos com os braços que estão com dor ou que estão com alguma limitação ou com tratamento. Antes de começar a aula, eu peço que você curte o vídeo, porque assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para outras pessoas que precisam. É um gesto de solidariedade e você também me ajuda para que o canal cresça ainda mais. O que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Alongamento para o corpo todo, respiração, porque a respiração é excelente para a prevenção do envelhecimento humano, ter doenças, é muito importante para a memória, para o cérebro e gerenciamento do envelhecimento. Então, nós vamos trabalhar respiração, alongamento, fortalecimento, abdômen, fortalecimento das pernas e glúteos e vamos fazer um treinamento intervalado também, de 6 minutos, porque esse treinamento intervalado, ele produz no corpo algumas substâncias benéficas na prevenção de demências e de Alzheimer comprovado cientificamente. E também ajuda a acelerar o metabolismo para a gente queimar um pouquinho de gordura do sangue, colesterol ruim e a gordura também do nosso corpo. Nós vamos começar com a respiração alternada e intercalando com a respiração rápida. A respiração alternada, você tranca a narina direita, relaxa o abdômen e o peito e puxa bastante ar. Respira profundamente pela esquerda. Segura o ar. Fecha a narina esquerda e solta pela direita. Contraindo o abdômen. Agora, relaxa o abdômen e puxa pela direita. Segura o ar. E solta pela esquerda. Vamos fazer mais uma vez. Puxa pela esquerda. Segura o ar. Solta pela direita. Puxa pela direita. Relaxa o abdômen. Segura o ar. E solta pela esquerda. Agora, vamos colocar a respiração do fogo. É uma respiração curta e rápida. Pode soltar pelo nariz ou pela boca. E quando solta o ar, contrai o abdômen. Então, o abdômen vai fazer assim. Agora, nós vamos puxar pela direita, com o abdômen relaxado. Segura o ar. Solta pela direita. Solta pela esquerda. Relaxa o abdômen. Puxa pela esquerda. Segura o ar. Solta pela direita. Puxa pela direita. Solta pela esquerda. Puxa pela esquerda. Solta pela direita. Respiração do fogo. Curta e rápida. Vinte. Agora, vamos descansar um pouquinho de atragma. E vamos alongar o pescoço. Pode deixar a cabeça só no lado. Se você não consegue levantar o braço, porque dói. Deixa a cabeça só do lado. Agora, o outro lado. Pressiona a língua no céu da boca e olha para cima. Abaixa a cabeça e relaxa a língua. Pressiona. Relaxa. Vamos aproveitar e fazer uma ginástica facial. Quando eu pressiono a língua no céu da boca, dá um sorriso e aproxima os dentes. Relaxa o sorriso e abaixa a cabeça. Pressiona a língua no céu da boca. Dá um sorriso e aproxima os dentes. Relaxa. Então, a gente está fazendo um exercício para a cervical, para o labirinto, para o cérebro e uma ginástica facial. Fortalecendo os músculos do pescoço e também do rosto. Agora, a mobilidade articular na coluna. Cabeça para o lado, para baixo, no outro lado. Puxa o braço. Se não tem muita dor, olha para o lado. Puxa o outro e olha para o lado. Agora, nós vamos trabalhar o pescoço, que indiretamente vai ajudar nos ombros também, na saúde dos ombros. Olha para o lado e para o outro. Eu tento não levantar os ombros, mesmo que doem um pouco os músculos no pescoço, eu vou fazendo esse movimento. Para melhorar a saúde dos ombros, eu preciso trabalhar a coluna. Agora, nós vamos fazer o alongamento, mexer com toda a coluna. Então, eu vou descer. Vértebra por vértebra, vai ficar curvado. E aí, eu vou contrair o abdômen e subir. Vértebra por vértebra. O queixo, a cocina do peito. E olha para frente e pula os ombros para trás. Peito aberto. Eu vou ficar de lado e você vai ver como fazer com a coluna para baixo. Com a coluna redondinha. E aí, sobe. Por último, é a cabeça. Bem devagar. Vértebra por vértebra. E aí, abre o peito e olha para frente. Com a respiração, respira. Enche os pulmões de ar com a cabeça para baixo. Vai ajudar até na parte cerebral. Puxa o ar com a cabeça para baixo. E solta o ar e sobe. Soltando um pouquinho de cada movimento. Abre o peito, olha para frente e puxa o ar. Enche os pulmões de ar. Vai respirando, respirando. E sobe, soltando. Puxa. Solta o ar e sobe. Vamos trabalhar o alocamento na lombar. Cruza a perna. E desce. Se dói, os ombros ficam aqui. Deixa do lado. Coloca a perna em cima da cadeira. Agora, eu vou girar o tronco. E olhar para trás. Se não dói o braço, puxa a perna. Agora, contrai e solta o abdômen. Para fazer uma massagem interna nos órgãos. Contraindo e soltando bem rapidinho. E volta. Talvez você vai sentir um pouquinho de dor muscular na hora do alongamento da lombar. Em quatro, com a outra perna. E desce o tronco. Sobe. Coloca o pé em cima da cadeira. Gira para o lado. Se não dói, puxa com a mão. E contrai e solta o abdômen. Solta. Agora, nós vamos alongar as costas. Então, nós vamos colocar os braços em cima. Se não dói os ombros, se você consegue, coloca os braços em cima. Leva o tronco para trás. E desce. Deixa as pernas retas. Abaixa um pouquinho. Olha que a cabeça fica no meio dos braços. E volta. Agora, nós vamos colocar a perna em cima. E a outra vai bem para trás. Para sentir alongamento na coxa. Esse alongamento é bem importante. Eu vou abaixar um pouquinho o quadril. Segura o abdômen. Olha aqui, 90 graus. Vou deixar a perna na frente reta. Inclinar um pouquinho o tronco. Sente que está alongando aqui atrás. Está trabalhando aqui também. Ponta do pé para cima. Volta. A outra perna em cima, corredor. Essa aqui vai um pouquinho para trás. Segura o abdômen. Abaixa o quadril. Coloca a perna reta em cima. Inclina um pouquinho o tronco. Solta. Nós vamos começar fortalecendo o quadril. Aproveitar que a cadeira está aqui. Então, nós vamos colocar os pés afastados. Joelhos para fora. Colocar as mãos na cadeira ou no sofá. Joelhos para fora. Leva o quadril para trás. E levanta. Se está com dor nos braços ou nos ombros, pode colocar as mãos mais aqui em cima. Fazer o movimento. Quadril para trás. Choca peso nos calcanhares. Segura o abdômen. Olha a posição da cabeça. Olhando para baixo e para frente. Eu não estou com a cabeça assim, ó. Assim não. A minha cabeça. E vai empurrando o quadril para trás. Se você acha melhor, fica aqui. Com os braços assim. Para o que dói menos, pode ficar aqui. Agora, com a tornozeleira, nós vamos fortalecer os glúteos. Eu vou colocar só uma perna. Você não precisa comprar duas tornozeleiras. Uma dá para fazer. Uma perna, depois troca. Contraia o abdômen. Leva a perna para trás. Firma bem o glúteo. Firma aqui também. Agora, vamos trabalhar o glúteo médio e o quadril. Para o lado. Mesma perna. Olha como a bomba do pé está voltando para frente. Volta o glúteo. Aperta. Aperta. E vai para trás. Fica de frente. Segura o abdômen. Agora, para o lado. Vamos trocar. Contraia o abdômen com a outra perna para trás. Para o lado. Contraia o abdômen. Encaixa o quadril. Vamos repetir. Para trás. Contraia o abdômen. Contraia o glúteos. quadril e glúteo médio. Contraia o abdômen. Encaixa o quadril. Contraia o abdômen. Para o lado. Contraia o abdômen. Contraia o pé para frente. Certo. Certo. Pode tirar a famoseleira. Se você tem essas duas bolas, então pode usar. E aí eu vou encostar na parede a bola. Pode ser com essa aqui também. Vou colocar nas costas. Os pés paralelos. E a bolinha no meio. Desceu. Para complementar o trabalho das pernas da coxa. Para complementar o trabalho da coxa. Agora nós vamos deixar um pé do lado do outro. Olha para frente. O tronco vai ficar mais reto. Eu ainda quero fortalecer um pouquinho mais as pernas. Depois a gente faz o glúte. Então agora desce para o tronco não tão inclinado. E aperta um pouquinho a bolinha. Quando abaixa, solta o ar. Aperta a bolinha. Para fortalecer as mãos. Os joelhos afastados. Eu não estou aproximando os joelhos. Evita de fazer isso aqui. Joga a peso no calcanhar. Agora nós vamos fortalecer a panturrilha. Então os pés paralelos. Já vou usar a cadeira. Em três exercícios agora eu vou usar a cadeira. Então vamos deixar os pés paralelos. Eleva os calcanhares. Contraia o abdômen. Quando eleva os calcanhares, solta o ar. E aí para fortalecer um pouco mais essa parte de trás. Agora eu vou colocar a tornozeira. Muito bom para os joelhos também. Ó, eu vou só dobrar. Observe que o joelho, ele não vem aqui para frente. Eu fico aqui. Contrai, contrai. E dobra para trás. E vocês vão sentir toda essa parte de trás da perna. Segura o abdômen. Contrai glúteo. Você pode contar na sua casa 15 ou 20. Cada um vai no limite do seu corpo, né? De repente talvez 10 é o suficiente. Depois você vai aumentando. Agora do outro lado. Cuida que a perna não vem aqui para frente. É só dobrar para trás. Aperta o abdômen. Aperta glúteo. Já. Agora a gente vai fortalecer o abdômen. Dá para usar esse elástico se você tem. Se não tem um elástico, dá para fazer sempre. Nós vamos aproveitar e fortalecer um pouquinho mais o quadril e a coxa. E ao mesmo tempo, fortalecer o abdômen. Postura reta, aperta o abdômen, aperta os finters e sobe a perna. Expira. E vamos fazer do outro lado. Quando sobe a perna, contrai o abdômen e solta o ar. Vou colocar agora as mãos na cabeça. Ao subir, eu vou contrair o abdômen e girar um pouquinho. Se dói o ombro para deixar os braços em cima, então só faz assim. Gira um pouquinho para o lado e eleva a perna. Pode deixar os cotovelos para baixo. Se você sentir dor no ombro, vê se consegue fazer assim. Dá uma leve giradinha. Pouca coisa. Contrai o abdômen e sobe. Expira. Vamos colocar agora. Tirar. Levanta. Uma perna reta, sempre a mesma. Ponta do pé para cima. Ao levantar a perna, contrai o abdômen. Sentiu que dói aqui também, né? Fortalece a coxa, fortalece o abdômen e o quadril. Agora a outra. Vamos fazer 15 vezes. Três. Aí. Para terminar o trabalho abdominal, nós vamos fazer a respiração si, fu, xi, kã. Então, vou soltar o ar em quatro tempos. Solta um pouquinho o si, mais um pouquinho o fu. E a cada vez que eu solto o ar e o som, eu contraio o abdômen. Inspira bastante. E aí, solta. Si, fu, xi, kã. Si, fu, xi, kã. Eu vou contrair o abdômen em cada... E se relaxar em cada som. Se relaxar em cada som. Agora, vamos fazer os alongamentos. Agora, nós vamos fazer o treinamento intervalado e depois o alongamento final. Nesse treinamento intervalado, nós só vamos fazer três exercícios. A corrida, elevar a perna, que é o abdominal em pé, e para o lado, e um agachamento, que também fortalece as pernas e o quadril. Então, a gente vai fazer 20 segundos de esforço e 10 segundos de descanso. Treinamento HIIT. Começou. Três. Três. Vinte. Parou? Dez segundos de descanso. Enquanto isso, toca do indicador ao minguinho. Faz uma respiração profunda. Antes de correr, aperta e simples. Aperta o abdômen. Vinte. Toca do indicador ao minguinho. Dez segundos. Respira profundamente. Para decorrer no mesmo lugar. Para você é melhor. Contra a esfíncais. Vinte. O exercício cerebral. Uma mão cinco e a outra um. Depois troca. Cinco. Um. Aí. Próximo exercício. Contraia o abdômen. Respira profundamente. Respira profundamente. Esforço de novo. Vinte segundos. Respiração profundamente. Esforço. Relaxa. Próximo exercício. Respiração. Dois passos para o lado. Um, dois, abaixo. Um, dois, abaixo. Vinte, descanso. Dois passos. Um, dois, abaixo. Um, dois, abaixo. Respiração. Só dois passos. Um, dois. Nove, vinte. Descansa. Fecha as mãos rápido. Dez segundos. Sete. Nove, dez. Dois passos. Vinte. Uma mão fecha e a outra abre. Ginástica cerebral. Um, bando. Descansa. Vou dar uma leve escuridinha mais uma vez. para a gente terminar, só uma curtinha, descanse o dedo a segundos, respira profundamente, e agora nós vamos fazer algumas posturas de yoga, afasta os joelhos, entra dos pés para fora, encaixa o quadril contrai o abdômen, junta as mãos antes de ele entrar na frente, a postura do herói, abre o peito, respira profundamente, abaixa um pouquinho o quadril, eleva os calcanhares, postura do genete, se sentir que vai cair, se segura em algum lugar, na cadeira, na parede, no sofá, postura do herói, coloca uma perna na frente, a outra, segura o abdômen, junta as mãos, respira profundamente, pode se apoiar com o braço na cadeira, se não tem equilíbrio, troca a perna, puxa, respira, solta, para desenvolver equilíbrio, gerenciamento do cérebro, encarecimento, pode deixar o pé aqui embaixo, se não tem muito equilíbrio, pode se segurar em algum lugar, a postura da árvore e respira. Marca um ponto na frente, fixa seu olhar nesse ponto, contrai o abdômen, encaixa o quadril, respira. O alongamento final vai ser aqui no sofá, então nós vamos pegar uma almofada, colocar nas costas, lá no meio, e abrir o peito, como seria levantar os braços, mas você tem dor no ombro, então não pode, então, deixa lá em cima, empurra o peito para frente, e aloca. Solta. Solta. Agora com a coluna redondinha, eu vou para frente, bem redondinha. Agora nós vamos estender a perna em cima do sofá, com a ponta para cima, e eu vou inclinar o tronco para frente. Sente que está alongando bastante o quadril, a lombar, aqui o joelho também, ponta do pé para cima. Agora essa perna, eu vou deixar ela dobrada, vou dobrar em quatro, assim, colocar a almofada na frente, colocar os braços em cima, e descer. Agora eu vou fazer com a outra perna. Estender a perna, e ir para frente. Agora a perna fica em quatro, essa aqui vai ficar em quatro, e vou ir para frente, alongando. Voltou. Vou colocar agora, essa perna em cima. Ó, como se fosse o corredor. Essa aqui está deitada, alongando. Troca. Coloca o joelho para trás. Sentou. Gira a cabeça para o lado e fica. para o outro lado. Aí, fecha os olhos, respira profundamente. Mentaliza uma luz ao redor do teu ser. Mentaliza que todas as células estão cheias de luz e saúde. Uma luz dourada no peito, teu corpo cheio de saúde, paz e amor. Respira profundamente. Sente essa energia boa. Acredita na proteção divina. E, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que eu fiz especialmente para as pessoas que não podem fazer força com os braços, que não podem fazer força com os ombros, porque estão com dor, ou que está machucado, ou que está em tratamento. Tchau.